E agora voltando aqui no nosso Bem Cultural, nós vamos terminar esse programa recebendo uma moçada que eu amo de paixão, a cidade inteira ama, né? Coral dos Anjos, que vai fazer aí um super show nesse próximo domingo, lá no Teatro Dom Pedro e vem aqui fazer esse convite para todos os nossos telespectadores. Esse é o quarto show, né? Coral dos Anjos e Amigos e todos os anos nós temos lá a plateia lotada porque é muito bom ser um grupo que tem esse apreço da cidade, essa amizade, esse respeito tanto pelas criaturas maravilhosas que fazem parte desse coro, quanto pelo trabalho social maravilhoso desenvolvido pelo Danilo Henriquez, que está aqui do meu lado, e também pela musicalidade porque tem muito talento nessa moçada brilhante que está aqui representada por esse grupo aqui vestido de azul. Danilo Henriquez. Boa tarde, Catarina. Boa tarde. Como é que são as expectativas aí desse nosso quarto encontro, né? Quarto show. Quarto Coral dos Anjos e Amigos. Essa última semana que antecede o show é sempre uma ansiedade muito grande que fica na gente, né? E a gente fica muito empolgado com os ensaios, com os convidados, com tudo que vai acontecendo dentro dos ensaios. Então a expectativa é muito grande. Muito grande, né? Como é que... Eu queria que a gente falasse, porque o programa a gente tem pouco tempo agora, né? Quem são esses excelentíssimos convidados que vão estar lá pisando nesse palco junto com esses mais de 20 músicos do Coral dos Anjos? Esse ano a gente vai contar com as participações de Renato Rezende, grande músico, compositor da cidade, ator também no teatro. Daniel Pelegrini também, ator, músico, compositor. Larissa Viana, Bárbara, Bárbara Paiva. Bárbara Paiva. O que mais? O Dudu do Cavaco, que é o... É, queria até falar um pouquinho sobre essa presença do Dudu do Cavaco, que é um músico vindo de Belo Horizonte. Ele e o irmão compõem um projeto chamado Mano Down. Então eles seguem aí pelo Brasil todo, fazendo palestras sobre como trabalhar essa questão da inclusão. O irmão, né? Leonardo Gontijo, que é irmão do Dudu, fala nesses projetos todos da experiência de conviver com o irmão Dudu, né? Que foi uma pessoa e é uma pessoa que necessita dessa constante inclusão, mas o quanto ele é uma escola no convívio do irmão mais velho, né? É mais velho o Leonardo? Eu acho que sim, acho que sim. E então ambos vão estar aqui nesse show. E o Dudu é um músico brilhante, toca excelentemente bem, tem uma vida aí totalmente incluída na sociedade e eles vão estar aqui abrilhantando esse show, porque o Danilo conseguiu estar acompanhando esse projeto e eles estão vindo aí com o maior carinho, acho que pela primeira vez em Petrópolis, pelo menos, para se apresentar. Verdade. Fiquei muito feliz porque eu já acompanho o projeto deles desde 2011, mais ou menos. E desde que o Dudu estava começando a fazer lá os primeiros acordes e tal, eu sempre via uns vídeos dele lá e aí surgiu essa oportunidade, fiquei muito feliz. Te agradeço também, porque se não fosse você também a gente não conseguiria trazer o Dudu aí para a cidade e para o show. Pois é, muito bom essas parcerias, né? Eles já fizeram mais de 1.500 palestras aí pelo Brasil. Não é pouca coisa não, é falando sobre esse assunto que não precisa ser falado aqui no Coral dos Anjos, porque essa parceria, essa inclusão, esse respeito, as diferenças já acontecem diariamente. Por isso que esse coro aí, esse trabalho do Danilo já tem mais de quatro anos, né? Quantos anos tem esse trabalho? Desde 2011. Quatro anos, né? A gente está aí caminhando pelo quinto ano e temos aí esse privilégio de contar com grandes parceiros e o Danilo esqueceu um grupo que vai brigar. Puro pecado, né? Como é que a gente vai não contar que o puro pecado vai estar lá? Arnaldo Torricelli, que deu essa oportunidade de fazermos aí esse clipe, né? Do horário de verão, maravilhoso. Então a gente tem aí grandes coisas para contar sobre esse ano, né, Danilo? Além desses dois grupos, tem o grupo dos surdos, né? Que é até a sua irmã, sua prima. Minha prima, Fabiana, Malu, coordena aí um grupo. Eles vão participar com a gente, vão fazer uma música com a gente. E o grupo Somos 21 da Academeiro, óbvio, que também vai estar dançando. Quer dizer, o show sempre começa para ser um showzinho pequenininho, daqui a pouco ele dura quase três horas, mas aí depois eu brigo com o Danilo. Danilo, aonde que a gente vai comprar esse ingresso antecipado? Até sexta-feira dá para comprar na Casa Seabra e na Joelharia Evegliste, na 16 de março. Então podem comprar por R$10. Isso, R$10. E também está vendendo na bilheteria, mas a partir de sábado só no teatro. Então, galera, olha só, nesses dois dias, Casa Seabra e Evegliste Joias, vocês podem comprar R$10 até sexta-feira. Tem aí uns dias para comprar esse ingresso, eu acho que vocês deveriam reservar. É, sábado na bilheteria ainda vai estar R$10. Na bilheteria. Do mundo que vai estar R$20. Tá, vamos fazer uma canção aí? Uhum, bora. Temporada das Flores de Leone. Que saudade agora me aguardem Checaram as tardes de sol a pino Pelas ruas. Pelas ruas, flores e amigos Me encontram festindo teu melhor sorriso Eu passei um tempo andando no escuro Procurando não achar as respostas Eu era a calça e a saída de tudo Eu cavei como um túnel, meu caminho de volta Me espera amor, que estou chegando Depois do inverno é a vida em cores Me espera amor, nossa temporada das flores Me espera amor, que estou chegando Depois do inverno é a vida em cores Me espera amor, nossa temporada das flores Eu te dou de saudade Agora me aguardem Checaram as tardes de sol a pino Danilo, vamos apresentar essa moçada bonita aqui do nosso lado? A gente está dividindo o pessoal durante os programas, né? Nós queremos agradecer aqui em nome do Bem Cultural, da produtora Bem Cultural e do Danilo, do Coral Toda essa imprensa maravilhosa que abriu as portas para todos, para a nossa equipe Então estamos aí dividindo o coro para eles não ficarem muito cansados em muitas entrevistas, né? Então são as TVs aí com parceiras, os programas, os apresentadores, as mídias, os jornais, os blogs Que estão divulgando junto essa iniciativa Mas hoje aqui no Bem Cultural a gente tem? Hoje a gente está com a Dan Tainara no violino Maria Clara, Juliana, Cíntia Rezende e André Pereira Isso aí, Catarina Mauta, cara, que bom que não esqueceram, né? Então, a gente, vou repetir agora o convite, vai ser no domingo às... Dezoito horas Dezoito horas no Teatro Dom Pedro Dez reais o ingresso para assistir o Coral dos Anjos e Amigos São muitas atrações que vão estar dividindo o palco com essa galera São músicas aí sendo preparadas durante muito tempo, durante esse ano, são vários ensaios E nós temos que dar força a esse projeto, que é uma iniciativa independente do Danilo Ele cuida disso carinhosamente, pessoalmente É uma luta diária sem nenhum apoio do governo É importante dizer que nós estamos abertos a ser apoiados agora, né? Tomara que o novo prefeito, ele entenda aí, como todas as outras iniciativas O quanto é importante para essas pessoas, para essas famílias Estarem aí congregando esse espaço tão bonito Que convivo com eles aí diariamente Vejo o quanto que é bom para os pais estarem convivendo com outros pais Na mesma situação Com esse grupo de amigos Eles festejam, saem juntos Passeiam, viajam, né? Então, é um convívio assim maravilhoso, né, André? As pessoas adoram estar aí nesse grupo cheio de felicidades Então, por enquanto, é um projeto independente do Danilo E que precisa desse público cheio Para mostrar aí a força e a garra dessa galera Danilo, vamos fechar com mais uma canção? Vamos, vamos sim Então vamos fechar com uma música da banda Banda Brasileira da Cidade Uma música que eu gosto muito, particularmente E o nome da música é Boa Pessoa A música é Boa Pessoa Se você dormiu bem Se você comeu bem Se você quer o bem De uma boa pessoa Nessas manhãs de frio Quando a cheada pinta a cama E o azul do céu Mete uma beleza que caçoa Quando nada, nada Te faria tirar o pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor Te chama agora Se você é o meu bem 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 Se você quer o bem De uma boa pessoa Quando nada, nada Quando nada, nada Te faria tirar o pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor Te chama agora E você vem E você vem É a voz do teu amor É a voz do teu amor E você vem É a voz do teu amor É a voz do teu amor Não fosse o vento que vai lá fora E você vem É a voz do teu amor